A pressão que o Flamengo faz de casa está por aí, venceram o jogo que o Vaz chama e o árbitro defende contra a gente. Está ridículo, venceram o jogo, venceram o jogo, venceram o jogo. Faz três jogos que o Vaz chama e nós somos prejudicados, três jogos. Está ridículo, venceram o jogo, venceram o jogo, venceram o jogo, venceram o jogo, venceram o jogo.